Na cidade de Frenocêncio, no Vale do Rio Doce, um homem armado com um revólver perseguiu outro no meio da rua e atirou contra ele pelas costas. A suspeita é que trata-se de uma vingança. Eu converso sobre esse assunto com o repórter Lucas Alves, ao vivo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. Este homem de 34 anos foi surpreendido pelo suspeito de 50 anos de ter atirado nele pelas costas. Informações da polícia dão conta de que este crime seria motivado por uma tentativa de vingança, já que a vítima é tida ali como suspeito de matar o filho do autor dos disparos. Segundo as informações, o autor abordou a vítima por trás, quando ele caminhava junto com a companheira e o filho. As testemunhas disseram à polícia militar que a arma usada no crime falhou na primeira tentativa de disparo, mas na segunda tentativa acertou a vítima com um tiro. Após esse disparo, o homem fugiu no sentido contrário da vítima e assim foi possível ver pelo registro das câmeras de vigilância e por meio também de relato de testemunhas. O suspeito foi identificado como um homem que seria pai de um jovem assassinado no ano passado, em 2023. Os policiais foram assim até a casa deste suspeito, mas lá encontraram somente a companheira dele que estava na casa. Os militares também encontraram uma roupa na casa, semelhante à que é vista nas filmagens sendo usada pelo autor dos disparos. A mulher não soube dizer aonde estava o homem, o suspeito, e ele, até o momento da finalização da ocorrência policial, não havia sido localizado. A vítima, Saulo, foi conduzida ao hospital da cidade, lá ela está em estado crítico, mas não corre o risco de morrer. Eu volto com você aí no estúdio.